O curso de Direito possui 5 anos e conta com uma carga horária bem extensa para tratar sobre toda a complexidade envolvendo o Instituto de Ordenamento Jurídico Brasileiro. Nesse sentido, criamos ADONS, Disciplinas Online por Saraiva Educação. Elas são disciplinas modulares e que contam com objetos de aprendizagem multiformato destinadas a integrar a carga horária do curso de Direito de sua instituição. Nesse vídeo, eu vim falar sobre a metodologia utilizada para sua criação, a metodologia Saraiva Educação. Vamos lá? Olá, meu nome é Luiz Felipeogal, eu sou analista de conteúdo da Saraiva Educação e agora iremos falar o que faz a nossa metodologia ser tão diferenciada. Quais são os aspectos da metodologia Saraiva Educação? Bom, dentre eles, podemos elencar a objetividade. Não é necessário que os conteúdos sejam excessivamente extensos para que os alunos consigam ter maior aprendizado. Nesse sentido, inclusive, estudos científicos indicam que alunos não continuam a assistir vídeos que contenham mais do que oito minutos. Nesse sentido, gravamos vídeos que sejam curtos e dividindo em temas específicos. Dessa maneira, nós trazemos uma duração e linguagem adequadas. Temos como outro aspecto a diversidade de formatos. Dessa forma, nós trazemos em nossas disciplinas objetos de aprendizagem que contenham formatos diferentes. Portanto, nós temos vídeos, textos, PDFs e questões e assim por diante. Dessa maneira, nós podemos abraçar todos os estilos de aprendizagem dos alunos, que, obviamente, são diversos. Além disso, como outro aspecto, nós temos a avaliação formativa. Isso contribui para que, ao longo do semestre, ao longo do período letivo, o aluno consiga identificar quais são os seus pontos fracos. E, dessa forma, o professor também poderá contribuir para fortalecer esses pontos e que o aluno consiga, ao final do semestre, ter realmente retido todo aquele aprendizado que ele consumiu ao longo do semestre. Outro aspecto é a autonomia docente. Como já disse antes, as disciplinas online por sala de educação são disciplinas modulares. Portanto, o professor tem toda a autonomia para conseguir construir a sua grade curricular com aulas presenciais e também conteúdos, formatos de objetos, de dadons, virtuais. Dessa forma, podemos, inclusive, trazer aqui o aspecto do ensino híbrido. Essa é uma das várias possibilidades que o professor tem ao ter essas disciplinas modulares ao seu alcance. Por fim, nós temos o protagonismo discente. Com todos esses conteúdos no ambiente virtual de aprendizagem, ele conseguirá ter autonomia para conseguir aprender e também avaliar o seu aprendizado, trazendo também todo esse conhecimento até a sala de aula. Então, nesses momentos presenciais, por exemplo, ele conseguirá ter tido já o conhecimento, ter tido contato com esse conhecimento e explorar novas discussões dentro da sala de aula, procurar novos questionamentos e também contribuir, inclusive, com seus pares, com os outros estudantes. Antes de seguirmos com o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar também com seus amigos, familiares e todos aqueles que possam se interessar nesse assunto. Bom, quais são as bases teóricas pedagógicas em dons? Temos aqui as metodologias ativas. Todos os nossos formatos de objeto, eles contribuem para criar esse ambiente que seja propício para as metodologias ativas. Portanto, há aprendizagem baseada em problemas, em projetos, a avaliação entre pares, a gamificação. Portanto, existem diversas as possibilidades também que o professor tem de construir esse período letivo de uma forma que ele utilize a sala de aula como esse momento do protagonismo dissente, trazendo o aluno para o palco, para o protagonismo do seu próprio aprendizado. Além disso, nós temos também a base da aprendizagem significativa. Portanto, nós consideramos fundamental o aprendizado prévio que o aluno traz para a sala de aula. Assim, ele verá valor nesse aprendizado novo que ele terá contato. Nós temos também, com base, o ensino-aprendizagem digital. Então, todas as nossas ferramentas, todos os nossos objetos de aprendizagem da Dons são digitais. Inclusive, até propiciando que o aluno possa ter esse contato com o universo digital e acabar se familiarizando com essas novas ferramentas. Por fim, nós temos como base a aprendizagem multimídia. Essa aprendizagem multimídia, como já dito antes, foi envolvendo todos os objetos de aprendizagem em diversos formatos, sejam eles vídeos, textos, imagens e assim por diante, se adequando aos diversos estilos de aprendizagem que podem ter dentro de sala de aula. Como funciona a metodologia Sábia Educação? Bom, como já dissemos aqui, os professores têm total autonomia para selecionarem aqueles materiais que realmente fazem sentido para trazer dentro da sua disciplina. Portanto, aqui nós trazeremos só um passo a passo geral, mas totalmente opcional. Nós temos, dentro da nossa metodologia, uma apresentação do tema da unidade de modo geral, utilizando, por exemplo, os mapas mentais, que vão trazer os principais tópicos do tema de uma forma interativa, com animações e num formato de vídeo. Nós temos também, como segundo passo, a abordagem dos tópicos dentro do tema. Então, de uma forma mais aprofundada, com mais detalhes, nós trazemos então os vídeos, os vídeos, as vídeo-aulas, as vídeo-entrevistas, os textos de apoio, certo? Como próximo passo, nós temos a avaliação da fixação dos temas. Como já trazido aqui, nós temos a avaliação formativa. Portanto, o aluno conseguirá identificar, ao longo do período letivo, quais são suas dificuldades. O professor também terá esse contato e poderá auxiliar a construção desse caminho em conjunto com o dissente. Por fim, nós temos o aprofundamento do tema com atividades, a exemplo da nossa atividade discursiva, certo? Então, nós temos um feedback automático, em que o aluno, ainda que numa resposta discursiva, consiga ter também um feedback automático, uma resposta padrão, para que ele consiga entender quais foram os aspectos que ele acertou ou errou. Bom, espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, que foi preparado com muito carinho. Nós deixamos aqui na descrição do vídeo o link para o artigo, e também, nele, você conseguirá ter uma playlist de vídeos falando um pouquinho mais sobre Adonis. Bom, gostei muito da sua companhia e espero que você esteja conosco nos próximos conteúdos. Até lá!